Entre canções que ouvi Trajes bonitos, modernos Um colorido com vida Um afagar de outro humano Eu sei bem sempre, traído Mas tudo é beleza Mas vale a franqueza Eu comunico, não peço Espero que neste universo Alguém lhe queira como eu Faço de mim o que posso E de vocês qualquer troço Pra resolver quando se enganam Entre canções que ouvi Entre notícias que li Entre risadas fiquei Na claridade esperei Você não veio Medo ou receio Trajes bonitos, modernos Um colorido com vida Um afagar de outro humano Eu sei bem sempre, traído Mas tudo é beleza Mas vale a franqueza Eu comunico, não peço Espero que neste universo Alguém lhe queira como eu Faço de mim o que posso E de vocês qualquer troço Pra resolver quando se enganam Eu não vou... Legenda Adriana Zanotto